beleza galera do canal e aí passando aqui para avisar vocês que tem vídeo novo no canal esse vídeo eu vou mostrar a vocês o novo equipamento que chegou aqui para o canal que a câmera da GoPro Hero 9 e um videozinho rápido uma pequena gravação de teste que foi feito com ela ok pessoal então espero que vocês curtam deixe o like e deixe seu comentário uma coisa que eu só venho notando pessoal aqui tem muita muito muito espectadores olhando o canal visualizando assistindo o vídeo mas não se inscrevendo então eu peço aqui a vocês mais uma vez que se inscreva no canal deixe seu like e deixe seu comentário que aí o canal para engajar muito mais a gente vai poder fazer muito mais conteúdo para vocês ok galerinha então não esqueçam deixe o like no canal faça seu comentário e se inscreva no canal entendeu tô vendo que tem muito muita visualização pessoal tá visualizando o canal mas não tá se inscrevendo beleza tamo junto após a vinheta não perca um vídeo novo no canal ok beleza galera e aqui para implantar o nosso canal chegou aqui mais materiais aqui ó para dar um upgrade no canal aqui ó chegou aqui em agropol na GoPro né que chama chegou aqui o tipo vinho dela aqui aqui chegou o carregador e uma bateria aqui está a nota fiscal e a câmera acabou de chegar hoje sabadão vamos abrir aqui para ver aqui ó a nossa futura câmera do canal né e aqui para a gente fazer aqui filmagens né e várias filmagens aqui da novo material né olha aqui é a hora de sair aqui aqui ó a carreira 9 bom então vamos aprender a lidar com uma bichinha para poder a gente a fazer algum vídeo né e aqui ó é aqui mesmo que abre o meu lacre e abrir a bichinha para poder tirar a caixa olha ela a Hero 9 vamos abrir aqui pessoal para ver aqui beleza cabo do carregador suporte aqui com parafusinho de fixação uma bateria e outro suporte aqui que é o encaixe né e aí se encaixa nesse aqui ó esse é o cabo de carregamento manuais e ela aqui ó tá aqui a câmera zona pesadinha bem pesadinha parece que ela fosse mais leve aqui ó ó o rio-nove vamos desmontar aqui ela vamos e vamos aprender aqui como é que opera bichona Ok pessoal e aqui é o kitzinho chegou também um kitzinho de acessórios para ela vários acessórios aqui também pessoal chegou aqui ó o carregador o carregador de mesa e aqui é mais uma bateria para ficar agora duas baterias no caso né que é uma bateria que chegou também aqui ó é uma bateria igual a isso aqui ó o caso uma bateria igual essa original dela e essa bateria original dela e aqui chegou mais uma bateriazinha para ficar de reserva né futuramente eu vou comprar mais bateria porque bateria acabou o cara vai botando né bateria e cartão de memória deixa tudinho carregadinho o direitinho e aí quando vai acabando a carga que ela vai e usando ela né acabou a carga da de uma para vai usando a outra e sobre aqui ela aqui para ver aqui pessoal bateria que eu tirei da caixinha agora essa é da Hero 9 e essa aqui é original que veio na na própria câmera né e aí é GoPro e essa aqui é Hero 9 então são duas baterias para colocar na câmera no kitzinho aqui né e aqui é a câmerazinha e vamos operar aqui vamos analisar aqui direitinho e vamos começar a ativar a bichinha aqui para a gente começar aqui os trabalhos beleza pessoal chegando aqui novos equipamentos aqui ó e a gente implementar na no motovlog do canal né andar com as manfete e vamos trabalhar e aí galera beleza estamos aqui estraindo aqui o novo equipamento acabou de chegar aqui como vocês podem ver que está aqui ó as manfetes e aqui estamos aqui ó mais um equipamento novo no canal acabou de chegar aqui nós estamos estraindo aqui instalamos aqui ó algumas configurações básicas estamos aprendendo aqui com esse equipamento novo que é a GoPro a Hero 9 então aqui nós estamos aqui mostrando aqui mais uma vez ela aqui ó a nossa Suzukone aqui mais conhecida como a mesma FAT beleza galera então acompanha aí alguns vídeos de estraia do meu equipamento vamos dar uma volta hoje à noite e ver como ela se sai aqui no no capacete né eu tinha uma câmera mais antiga e agora estou para ser a câmera mais nova né acabou de chegar para a gente fazer os testes dela aí para ver em que situação a gente consegue gravar aqui para melhorar as imagens do canal beleza pessoal mais uma vez aqui o equipamento novo a moto e aí 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 e aí